Mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e fatos, mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de solidão. A maior prova de amor é colocar-se à distância e não querer forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não o joga no ninho. Deus ajuda, mas também espera que você faça, no mínimo, sua parte. Aquele que perde dinheiro perde muito. Aquele que perde amigos perde muito mais. Aquele que perde a fé perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte. E ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios, você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinhos. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigos, eu e você. Você trouxe outro amigo, já formamos um time. Esse time não tem começo nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver. Ser feliz e estar com Deus. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante em sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando? Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada com sua saída, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo, e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa, depois deu a chave da casa para o carpinteiro e disse Esta é sua casa, é o meu presente para você. O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo acontece muitas vezes conosco. Nós construímos nossa vida um dia de cada vez, e muitas vezes fazendo menos que o possível. Depois, com surpresa descobrimos que precisamos viver nesta construção. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos diferente. Mas não podemos voltar atrás. Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói. Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Construa com sabedoria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse se magoado antes. Dance como se ninguém estivesse olhando. Sempre que você for fazer alguma coisa, faça bem feito. Conheço também uma história que aconteceu no passado, numa cidade do Paraná. Aconteceu um acidente grave, e a pessoa que socorreu levou o jovem ferido perdendo muito sangue para os hospitais da cidade. Isso mesmo, hospitais, pois o primeiro e o segundo não quiseram recebê-lo, alegando que estavam sem médicos. Aconteceu que num destes, o médico pediu depósito adiantado para sair de casa. Não atendeu, e levaram o jovem que já perdera muito sangue para outro hospital. O jovem estudante de engenharia não resistiu à perda de sangue e veio a falecer. Ele vinha passar uns dias de férias com muita saudade de sua família, de seu pai querido. Seu pai era o médico que não o atendera e que depois deste episódio ficou completamente louco. As nossas ações devem ser responsáveis por tudo o que fazemos na vida. Somos frutos do que pensamos e fazemos. Se queremos o bem para nós mesmos, é preciso que façamos o bem para os outros. Não existe empresa 100% com funcionários 50%. Construa a casa do outro pensando que você é quem irá morar nela. Atenda as pessoas como se fosse da sua família. A vida é assim. As empresas de sucesso são assim. As pessoas de sucesso são assim. Pense nisso e um forte abraço. Quem é eleito é quem vive fogado? O eleitor com a corda no pescoço. Quem é eleito é quem come filé. O eleitor não consegue nem o osso. Há muitos deles que tem mala de dinheiro. O eleitor não tem um real no bolso. O tempo todo ele vive às escondidas. Não sai às ruas pra não perder o valor. É impossível poder conversar com ele. São quatro anos sem falar com o eleitor. Restam somente os retratos na parede. Você só vê o homem na televisão. E se um dia ele aparecer pelas ruas, fique sabendo que está perto da eleição. E se um dia ele aparecer pelas ruas, fique sabendo que está perto da eleição. Quem é eleito é quem vive fogado. O eleitor com a corda no pescoço. Quem é eleito é quem come filé. O eleitor não consegue nem o osso. Há muitos deles que tem mala de dinheiro. O eleitor não tem um real no bolso. Só sai às ruas se for de carro blindado. Vidro escuro pra ninguém ver o seu rosto. Mas quando chega o tempo da eleição. De casa em casa ele se mostra disposto. Pé na sandália para dizer que é pobre. Engana o povo com um quilo de feijão. Pra ganhar voto ele só sabe dizer sim. Depois que ganha ele só sabe dizer não. Pra ganhar voto ele só sabe dizer sim. Depois que ganha ele só sabe dizer não. Quem é eleito é quem vive fogado. O eleitor com a corda no pescoço. Quem é eleito é quem come filé. O eleitor não consegue nem o osso. Há muitos deles que tem mala de dinheiro. O eleitor não tem um real no bolso. Só vou às urnas porque eu sou um cidadão. Se não votar vou ficar no atrapalho. Tem muita gente ganhando sem trabalhar. O homem sério ele vive do trabalho. Essa canção vai agradar a muita gente. Mas muita gente também vai se aborrecer. Ó meu amigo só existe em dois partidos. Tem um que tá comendo e outro querendo comer. Ó meu amigo só existe em dois partidos. Tem um que tá comendo e outro querendo comer. Quem é eleito é quem vive fogado. O eleitor com a corda no pescoço. Quem é eleito é quem come filé. O eleitor não consegue nem o osso. Há muitos deles que tem mala de dinheiro. O eleitor não tem um real no bolso. Há muitos deles que tem mala de dinheiro. O eleitor não tem um real no bolso. O eleitor não tem um maior bize de dinheiro. Eu ouço tiros e vejo uma multidão Pessoas desesperadas, mas um corpo está no chão Outro acerto de contas aconteceu aqui Dona Maria não pode mais sorrir Tendo que ver seu filho caído no chão Crivado de balas, morto sem perdão Dura realidade, difícil de aceitar Só quem perde é que sabe, não dá pra conformar Por quê? Que tem que ser assim Todo dia um velório humano por aqui Campo da esperança quase lotado Cemitério de Itaguá está interditado Os manos não se ligam e continuam se matando Não dá nem pra contar quantos se foram este ano Ano marcado por tanta violência Que a cada dia vem crescendo Sem precedência, sinceramente O ódio parece habitar Nos corações dos jovens que não hesitam em matar Matar ou morrer é o sistema daqui Se você der um descuido Ninguém terá dó de periferia Com certeza é campo minado Não adianta se iludir Não existem aliados É cada um por si O seu ferro na cintura E quem der um vacilo vai descer a sepultura Sei do que eu falo Com toda razão Sou sobrevivente e já estive na função Então fique ciente Que o negócio é sério Que a vida do crime é cadeia ou cemitério Futuro transitório Não queira ingressar Seu passaporte é só de ida Não tem como voltar Pois quantos eu já vi Morrerem por aqui Desacreditaram E encontraram fim Histórias verídicas Com final infeliz Casada, benção, velório Dessa vez o Mano Cris Que foi assassinado Em 98 O moleque não viveu Morreu antes do 18 Não é fácil conviver Sempre com isso Vários irmãos morrendo Meu Deus, que desperdício Sei que é lamentável o que acontece Mas casos como este A gente não esquece Eu vou pedir a paz Aqui pra minha área Eu vou contar com Deus Pois sei que Ele não fará Abençoe a Samambaia Também o recanto Ilumine a Ceilândia Espírito Santo E cesse de uma vez Essa rivalidade Irmão contra irmão Já não existe amizade O que prevalece É muita trairagem E jaz entre si Por causa de bobagem Vou pedir a paz Pra minha área Vou pedir a Deus Pois sei que Ele não falha Vou pedir a paz Pra minha área Vou pedir a Deus Pois sei que Ele não falha Influência negativa Que é dominar A minha quebrada Mas eu não vou deixar Com minha voz ativa Vou intervir Com a mensagem de Deus Vou tentar te atrair Também já fui maluco Fique ligado Mas só agora sei Sou um cara inteirado Graças a Deus Que despertei desse encanto Pois nunca vi Malandro de cabelo branco Pode até ter Mas não fique iludido 50 anos De reclusão Em um presídio Se você quer Então mergulhe de cabeça Mas eu te digo Que o crime não compensa Não vai de embalo Você vai se dar mal Agora cola aqui na banca Ei Miruxa e a moral Cabeça no lugar Se precisar ter medo Quero ouvir, discutir Analisar o conselho Escuta aí Se liga aí Vai por mim Não queira que o inferno Se torne o seu fim Dignidade e respeito É a palavra-chave Sobrevivência Pedir ajuda É só quem sabe O Senhor é meu pastor E nada vai me faltar Ai meu Deus Não deixe eu me desandar O inimigo mora ao lado Em todos os cantos Portanto Pela ordem Eu não sou santo Também não quero Queimar no fogo eterno Talvez trocar O errado pelo certo Pode crer Resgatar algumas almas perdidas Se por um fio Está a sua vida Mas que nada Sem falha Mantenha calma Pois o corte é mais profundo Do que uma navalha Sem ser malandro Bandido Se sentindo bem No Senhor Jesus Cristo Está pela ordem A poção da vida eterna Mora no paraíso Deixe que Cristo Traça o seu destino Saque ao inferno Alegria no céu Não vai ter estia Pra aquele que for réu Não falo da carne O argumento em espírito Em cirurgia Relato bíblico Vou pedir a paz Pra minha área Vou pedir a Deus Pois sei que Ele não falha Vou pedir a paz Pra minha área Vou pedir a Deus Pois sei que Ele não falha Vou pedir a paz Pra minha área Vou pedir a Deus Pois sei que Ele não falha Vou pedir a paz Pra minha área Vou pedir a Deus Pois sei que Ele não falha Vou pedir a paz Por mim Podem dizer o que quiser Mas Deus Eu não perdi a minha fé Por mim Podem dizer o que quiser Só sei que Ele não falha Que Ele não falha Que Ele não falha Por mim Podem dizer o que quiser Mas Deus Eu não perdi a minha fé Infelizmente Muitos não entram na porta certa Irão penar Receberão a morte eterna Não é brincadeira Você tem que se decidir Ou queimará para sempre Num sofrimento sem fim Saiba o inimigo Não tem dó de você E está armando ciladas Para te prender Então não seja tolo A palavra de Deus Deu ouvido E não durma no barulho Desse astuto inimigo A porta está aberta Na sua frente irmão A porta estreita A porta da salvação Entre por ela agora E não olhe mais para trás Pois o mundo jaz no maligno No poder de Satanás Existem duas portas Pra você Uma larga Outra estreita Pra escolher Uma que leva ao céu Morada do Senhor Outra que leva ao inferno Morada do enganador Você tem o livre-arbítrio A decisão A vida é terno Morrer nessa ilusão Se afundar de vez Nesse abismo Fazer tudo que é errado Tudo que é ilícito Ou então se entregar Ao Deus verdadeiro E passar a ser seu filho Ser o seu herdeiro Desfrutar com Ele O paraíso Seja sábio então E faça aquilo que é preciso Porque a porta larga Está em sua frente Jamais entre nessa porta Não seja inconsequente Todos que entraram Por essa porta Com certeza Entraram em um caminho Sem volta Vi alguém abrindo a porta Da perdição Vi o diabo com a foice Em sua mão Dendo uma risada Pétrica E a dizer Beca do seu preparo Eu vim buscar você Te conduzir ao teu lar Sei que você vai gostar Morada dos mortos Lugar que você deve estar A porta larga Te mostra o mundo colorido A porta larga Te mostra o mundo De atrativos Aonde você vai Para sempre sofrer Partir das vedas Em seus olhos É melhor se precaver Porque o inferno Não é ilusão A morte ou a vida Faça a sua decisão A porta larga Te mostra o mundo colorido A porta estreita Te conduz ao paraíso A porta estreita A porta estreita Te conduz ao paraíso A porta estreita Te mostra o mundo colorido A porta estreita Te conduz ao paraíso A porta estreita A porta estreita A apertada é o caminho Que te livra do inferno E te conduz ao paraíso Só que por essa porta Quase ninguém quer entrar Quem entra por essa porta O pecado tem que deixar Com bagagem Ninguém vai Entrar no céu Não adianta se iludir Ser apenas mais um réu Julgado e condenado A viver separado Longe do criador Então não seja enganado Saia da porta larga Entre na porta estreita Entenda que o que falo Não é simplesmente besteira Se você quer ser feliz Usufruir da vida futura É necessário ser Nova criatura Se enviar ao Senhor Com sinceridade Adorá-lo Em espírito Em verdade Essa é a porta Que você tem que entrar Entre na água E vida eterna Terá A porta larga Te mostra o mundo colorido A porta estreita Te conduz ao paraíso A porta larga Te mostra o mundo colorido A porta estreita Te conduz ao paraíso A porta larga Te mostra o mundo colorido A porta estreita Te conduz ao paraíso A porta larga Te mostra o mundo colorido A porta estreita Que conduz ao paraíso A primeira chave Abra a porta certa Tem um otário que escolheu a chave errada Mas da porta que ela abre Existe uma larga escraça Ele ainda tá com aquela menina Pode que a mulher veja e te veja Ele ainda tá com aquela menina Pode que a mulher veja e te veja Trisão sem muro Trilho obscuro Vida de ladrão Irmão em ser futuro Eu vejo gente tipo assim Com a corda no pescoço No fundo do poço Família de escoço Me chamam Suburne Eu tô na trilha sonora Jesus é a vida E ele é da hora Então vem, então pode chegar É só olhar aquele homem Passando fome e o diabo Sorrindo, mudando de nome De Lucifer Pra seu José Que ontem tinha comida Hoje não tem nada A roupa era nova E hoje está rasgada O almoço de hoje É farinha com água O filho se revolta E diz que nada Olha só o Luê Que já comprou até arma Será que ele é filho de José? Ou será que ele é herdeiro de Lucifer? Vendendo farinha na ponta da esquina Fumando a vida Bebendo a família Eu também vivia assim Atolado no crime Não jogo mais nesse time Só ilusão O pensamento é a prisão Ladrão me dê amor Porque aqui versus o verbo Relato bíblico A fé é com Cristo É Jeová Ele é a trilha sonora E Ele pode libertar É Jeová É Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar Já fez de tudo pra encontrar alternativa Já fez de tudo pra encontrar uma saída Deu tudo errado, mais uma vez deu tudo errado É embaçado e não vê a solução A maldade existe pra te perturbar Tá com ela na cabeça, não consegue nem pensar O que fazer pra se sentir aliviado Se o problema é sério, fardo é pesado Assalto frustrado, me diga se valeu a pena Cinco anos e seis meses de cadeia Sua conduta ainda pode melhorar É Jeová, se pá, é Jeová Ele é o todo poderoso, ele pode salvar Basta pegar na minha mão e chegar devagar Olhar para os lados, ver os anjos do diabo Registrando sua família no cartório É Jeová, é Jeová Ele é a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová Ele é a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová É Jeová Ele é a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová É Jeová Ele é a trilha sonora e ele pode libertar Agora, ideia santa, vou trocar Minha vida um livro aberto e preciso expressar Mandar ideia pros irmãos Nesse instante não vou me intimidar Eu sou mesmo o alarmante e o meu testemunho vai edificar Envolver É Impactar Se você se ligar no coração, não duvidar Tenho certeza que Deus com você vai falar É necessário Abrir uma brecha então É necessário entender o mundo é ilusão Somente quem viveu pode aconselhar Somente quem viveu pode uma ideia trocar E verdadeiramente eu estou aqui Cheio de bagagem para te instruir Dizer pra você o quanto eu era infeliz Te fazer perceber o quanto agora sou feliz Uma pedra preciosa eu encontrei Graças a Deus que a mensagem eu captei Deixa a palavra de Deus entrar em seu coração Deixa a palavra de Deus te apontar a direção Se deseja ser feliz é melhor escutar Somente Jesus Cristo pode te ajudar Só depende de você, faça a sua escolha E pare de lutar com as suas próprias forças Essa é a ideia que eu deixo aqui Essa é a ideia que você precisa ouvir Eu também vivi assim, atolado no crime Não jogo mais nesse time Só ilusão, o pensamento é a prisão Ladrão me dê amor porque aqui versus ao verbo Relato bíblico, na fé é com Cristo É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.